MANTRAS SAGRADAS Nós vamos começar a meditação com mantras sagradas, mantras de milhares de anos, de muita potência, não apenas espiritual, mas também física. Nossos centros são interrelacionados, mental e emocional. Nós vamos fazer, muito em breve, juntos, o mantra MAIMERUAR, que é a água do sopro. Enquanto nós pronunciamos esses mantras, nós curamos toda a água do nosso corpo, e além do nosso corpo, a água é vida, é 70% do mundo, do nosso planeta. E também o AR, o RUAR, é o sopro, o sopro sagrado. A cada respiração que nós fazemos, nós inspiramos energia e expiramos energia, além do oxigênio, gás carbônico. A própria água tem oxigênio, H2O. Vamos sentir essa união de elementos, procurando respirar já profundamente, desde agora, criar o receptor para pronunciar o mantra. Inspirando. Pausa. Expira profundamente. Inspira. Pausa. Expira profundamente. Mantenha esse ritmo de respiração bem profundo. Mantenha a coluna reta, os olhos no centro da testa, postura relaxada, porém, vital. Sentindo a revitalização da vida, nossa e além de nós. A respiração não apenas física, mas também energética. E agora vamos fazer o mantra, juntos, Mãe Meruah. Começamos. Mãe Meruah. Mãe Meruah. Mãe Meruah. Mãe Meruah. Mãe Meruah 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 Mãe Meruah